Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Tina, criadora deste canal. E hoje quero mostrar para vocês duas calanques. Olha, é um vídeo bem rápido. Esta é uma calanque. Muito bonitinha. Olha, ela está em um potinho quadrado. Mas em breve eu vou replantar. Vou mostrar para vocês a delicadeza desta calanque. Esta mamudinha, olha, pequenininha ainda, tem o quê? Nenhum palmo. Esta é uma calanque chamada calanque B-verdi. Ela tem estas folhas, ó, fininhas, bem fininhas. Olha. O caule aqui, olha. Vou até mostrar aqui, vou fazer uma comparação para vocês verem. A finura que ela é. Olha, comparando com um palito de dente. Olha, a finura dela. Eu ganhei esta moda de uma amiga. Ela me mandou. Acho que era assim, ó. Este pedacinho aqui, olha. Eu fiquei com medo dela morrer. Mas olha que fofa. Olha isso. Significa que ela se adaptou aqui no meu cultivo. Olha. Que bonitinha. Pequenininha, delicada. Olha, um palitinho para vocês verem. A finura. Olha. Comparando. Então, o vídeo de hoje é para mostrar esta calanque. De uma delicadeza. O substrato que eu utilizei é o mesmo de sempre. Para a cactos suculentas. Olha. Olha. E quero mostrar para vocês uma outra espécie que eu tenho aqui no meu cultivo. Olha. Esta é a calanque sem cepala. Eu tenho ela plantada neste vaso aqui, olha. Desde fevereiro ela está neste vaso. Sempre ficou no sol, sempre ficou na chuva. Mas está chovendo já tem uma semana. E teve uns dias aí que saiu um solzinho de manhã e chuva à tarde. O que aconteceu? Queimaduras. Olha. Queimou. Olha. Ela tem aqui assim pelas portas. Olha. Uma borda linda. Toda semelhada. Olha por baixo também. Maravilhosa. Olha. Ela recebeu queimadura. Nesta folha. Nas folhas que ficaram mais acima. Nesta folha. Olha. E tem mais uma folha aqui, ó. E nesta folha. Nas demais, não. Olha só como é que é a folha dela. Aí, o que eu mostro para vocês. É isso aqui, ó. Vou virar aqui para vocês verem. Cultivo muito fácil. Um pouco demorada para crescer. Olha. Ela dá uma haste. Deixa eu virar aqui para vocês verem. Olha. Ela dá uma haste. E ao longo da haste, ela dá os filhotes. Ó. Aí, eu fui mexer em uma. Olha. Caiu. Por quê? Porque a haste, ela resseca. Na haste. O ideal é que você arranque. Quando ela estiver seca. Ó. E olha que bonitinha. Então, este meu vaso. Ele está com duas hastes. Olha. Uma haste aqui. Com uma muda. Que eu vou arrancar hoje. E uma outra. Aqui, olha. Olha. Eu cultivo ela sempre no sol. Mas, como eu vou fazer o arrancar as mudas. Eu trouxe hoje ela para a sombra. O que eu quero mostrar para vocês. Olha. Olha. De baixo. Olha. Já quebrou. Está vendo aqui, ó. Por quê? Porque ela está seca. Quando ela seca, pode tirar. Ela, por si só, quebra. O que eu quero mostrar para vocês. Ela já emitiu umas raizinhas aqui. Deixa eu ver. Acho que nem dá para ver. Ela já tem umas raizinhas. Então, quando... Como é que se replanta essas mudinhas? Você tira esta haste. Aqui. Este pedaço. E afoia no substrato. Simples assim. Ó. Já deixei o vasinho aqui preparado. Então, ó. Você pode até quebrar aqui, ó. Ó. Quebrei. Ó. Pode até tirar aqui, ó. Super fácil. Ó. Assim. Uma outra aqui. Olha. Uma outra aqui. Pegar aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo ver. Mostrar as raízes. Você tira este pedacinho, ó. Assim. E apoia no substrato. Só isso. Olha. Aqui eu tenho uma mudinha. Vou fazer o mesmo com esta outra. Ó. Esta aqui queimou também. Deixar assim. Ó. Esta haste aqui eu vou retirar. Só você tirar a haste, ó. E pronto. Ó. Falta este pedaço desta haste. Ela ficou. Pegou sol. Pegou chuva. Esta daqui. Ela está pequenininha ainda, ó. Pequenininha. Eu vou deixar. Porque o caule dela está verde ainda, ó. Então, eu vou deixar ela mais um pouquinho. Então, o vídeo de hoje foi este. Para mostrar esta calanque sem sepala. Como que a gente faz as mudas. Ó. Duas mudas. Desta maravilhosa sem sepala. E para mostrar também a minha calanque de verde. Que é esta daqui. Olha. Muito obrigada, pessoal. Se você gostou, deixe o like, compartilhe. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Agradeço a sua presença. Espero que todos vocês fiquem sempre bem. Um abraço, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.